Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, uma tarde desta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, isso mesmo, 31 de janeiro. Hoje pela manhã, chuva forte por aqui, não consegui vir fazer as filmagens, né? Já explico pra vocês, o equipamento não voa sobre chuva. E como não tem mais um abrigo pra ficar por aqui, ficar aqui dentro do carro o dia inteiro esperando a chuva passar, já não é muito tranquilo não, né? Então a gente tem que esperar a chuva passar realmente. Vamos dar uma atualizada aqui na parte mais baixa aqui da obra. Aqui na área onde temos o muro da parede, a parede de afragma e o muro aqui de terra armada na parte de baixo. Nós vimos que semana passada fizeram essa rampa aqui, provavelmente já em contornos quase que definitivos. Essa rampa já tá aqui com essas chuvas que tivemos, ó. Eles protegeram toda essa área com essa mesma lona, com essa manta aqui, pra não ter maiores estragos aqui nesse período, ó. Então a água pode passar aí sossegada sem causar nenhum problema no muro que já tá ali prontinho, né? Chegando aqui pela lateral, eu vou até compartilhar uma experiência com vocês, vendo o muro de terra armada, tive a oportunidade de ir pro exterior agora nas minhas férias, né? Em uma das estradas, eu fiquei por duas semanas lá na ida, passei e estavam construindo um elevado de acesso ao aeroporto, né? Com, na lateral desse elevado, era assim, muro de terra armada. Aí até comentei com minha esposa, ah, ali, estão fazendo igual na arena. Quando nós passamos duas semanas depois pra voltar, já tava pronto, cara. Um trecho de uns 600 metros de muros de terra armada, finalizado tudo em duas semanas. É impressionante a velocidade quando se tem investimento, né? Mas aqui tá tudo correndo dentro da normalidade também. Um trabalho grande acontecendo lá dentro da parede de diafragma, com as atividades ali nas fundações, né? Eu vou pôr aqui o celular pra carregar junto, ó, pronto. Beleza. Então, aqui do lado, o drone tá derivando sozinho. Agora travou de novo. Então, aqui vão preparando as bases e pra fundações da parede de diafragma. Várias áreas aqui já foram finalizadas pra concretagem, né? Várias partes dessa área. A ferragem vai avançando por lá também. Enquanto ali na frente fizeram uma cobertura meio que com pedras ali na frente. Mas aqui, ó, grande parte dessa área já foi concretada. É como se fossem vigas aqui de reforço, né? Devido à chuva de manhã, tá correndo água aqui de nada também, aqui na parte. Aqui na parte dessa canaleta. Tá caindo um pouquinho de água. Ainda resquício da chuva que caiu por aqui de manhã. Bem no horário que eu ia sair, acabei então não vindo. Dediquei as outras atividades aqui na parte da manhã. Ainda ali pra frente fizeram a cobertura também. Com pedras nesse local, ó. Aproveitar que essas mesmas chuvas causassem impacto aqui, ó. Aqui do lado tem vigas baldrames sendo concretadas. Dá pra perceber também onde a enxurrada acaba passando aqui por cima, né? Da encosta. Causando aí um pequeno dano. Então, aí na frente, vão concretar as bases pra essas fundações aqui. Então, trabalho grande avançando aqui na caixa da parede de diafragma. Vamos torcer pra finalizarem logo essa área. E agradecer aí aos inscritos que deixaram nos comentários o volume aqui desta caixa, né? Disseram que no canal da Arena, eu não acompanhei nada de material durante as férias. Estavam descansando realmente. Disseram que é um milhão e oitocentos mil litros de água que cabe aqui dentro dessa parte, ó. Aqui no muro de terra armada, sem grandes movimentações há muito tempo, agora estão utilizando aí esse trecho aqui pra navegação dos veículos aqui dentro, né? Pra os veículos poderem transitar aqui dentro. Antes, o trânsito era feito aqui pelo lado externo. Agora, passam por aqui. E fizeram por aqui também o revestimento do piso ali. Jogaram as pedras, o DGS, compactaram tudo ali pra continuar. Sendo possível passar por esse local, ó. E entram pela parte interna aqui nesse cantinho. Provavelmente, próximo de onde, depois do estádio definitivo, será a entrada também pra área interna. Os caminhões com os shows, com os palcos para os shows, vão entrar por ali também. Acredito eu, né? Provavelmente sejam. E aqui na lateral, sem grandes alterações, né? Alguns caminhões ali aguardando autorização pra entrada. Mas com peças aqui que a gente já viu, né? Então, não tem nada muito de novo, não. E aqui do lado, a última estaca... da construção vai sendo escavada por ali. Segundo informações da própria arena, né? A última delas que vai sendo colocada. Aqui na lateral, revestimento. Avançando por aqui também. Com a colocação dos clips e dos encaixes pra próxima... pra próxima etapa aqui do revestimento, ó. E aqui é a última das estacas que vai sendo perfuradas por ali, ó. Dá pra chegar um pouquinho até lá e mostrar pra vocês... um pouco disso aqui. Deixa eu só subir o vidro aqui, do meu lado direito. Porque tá com... tá pingando alguma coisa ali. É isso, não vai cair aqui dentro do carro. Então, estão aí, ó. Perfurando uma das últimas estacas por aqui. Enquanto aqui do lado trabalha na montagem do revestimento. Vai sendo completado com os clips aqui pra próxima camada... dos perfis. Eu vou, então, me afastando aqui lateralmente. A gruta virada pra dentro. Mas por aqui eu vou encerrando mais um... dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem... e se inscrevam em nosso canal. É muito importante... pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade... de atleticano... para atleticano. Um grande abraço... e até... o próximo voo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí